Tudo fica quente na memória Uma lembrança que não se apaga Preso na vontade compulsória Em uma cega obsessão Cada experiência não é parha Já não me basta para viver Tudo me remete a essa luxúria Que me arrasta até você Mas nesse caminho que não cruza Me abusa a minha cruz E nesse lamento que eu me agarro Mais um cigarro a meia-luz Sentimento Blue Sentimento Blue Sentimento Blue Sentimento Blue Sentimento Blue Freud e nenhum que me explicaram Como é que eu faço pra esquecer Nossa, sacanagem, ousadia Tá tão difícil amanhecer Nem dessa armadilha eu escapo Desse pecado eu sou refém Ardo nesse ciclo vicioso Que é tão gostoso e nos metem Mas nesse caminho que não cruza Me abusa a minha cruz E nesse lamento que eu me agarro Mais um cigarro à meia luz Sentimento azul Sentimento azul Sentimento 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 Saba da ba de ba da Saba da ba de ba Saba da ba de ba da Da Sentimento Blue